Aqui nós estamos celebrando o 70 aniversário, e eu espero com mais orgulho no portar, como trabalhando em um lease deal à Cine, que eu vou oferecer na Corse Polícia, a quantidade de autos e a qualidade de autos que eu vou oferecer. Então, eu vou escolher para a Ford Everest, a modela A1-224, e a Ford Ranger Pick-up, também a modela A1-224. Então, eu espero que o trabalho tenha esquecido, se algum ano passado o processo começar, que eu vou convidar em diferentes garagens para a porta do domingo e a A1-224, que eu vou convidar em entrega-o, em oferta-o, e depois eu vou convidar em Tels Drive, em diferentes marcas para participar, e em uma Ford segura a destacar. E depois eu vou convidar em Tels Drive, que eu vou convidar em A1-224, para que eu espero que nós estamos orgulhosos de gênero. Até o dia, eu vou convidar em Corte Polícia e Surveillance, em um 4.1, que eu vou convidar em Tels Drive e a A1-214. Então, eu vou adorá em Fulcerca, que eu vou levar em Ford agora. E a maneira que o WAC, a Ford Averis e a Ford Ranger, é um modelo de Nostra, de A1 2030, é um modelo novo. Então, Averis anterior está diferente e o Ranger anterior está um outro. O Ranger está muito novo. Então, o WAC é diferente, é muito impressionante. Quando a Riba Caia, a polícia, não consegue instalar de auto, de outra maneira. Então, tem uma cena que tem um auto que também tem segura, todas as features que tem. Airbags, all the way, side impact bars. Então, também tem um SUV e pickup somente safe também. Então, eu sou muito orgulhoso de que a polícia também está correndo em Ford Averis e em Ford Ranger novo.